Antigos redutos da boemia em Belo Horizonte, as praças Vaz de Melo e do Peixe são ícones da história da Lagoinha. Por lá circulam milhares de pessoas diariamente. A Praça do Peixe e a Praça Vaz de Melo são referências para as milhares de pessoas que transitam por ali diariamente. Até mesmo para os motoristas, que frequentemente encaram o trânsito carregado da região. Mas poucas pessoas prestam atenção neste local, que já foi reduto da boemia em Belo Horizonte e que hoje vive um processo de degradação iniciado com a construção dos veadutos, que separaram o bairro do restante da cidade. Melhorar muito esses mendigos daí. Tirar esses daí que ficam muito sujos aqui na frente. Morador de rua, né? Aqui tem bastante, então. Assusta o pessoal. Assusta bastante. Melhorou muito. Só tem uns meninos que dormam ali, que mexem com droga, mas cada um com seus problemas, não tem nada a ver com a vida deles. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha. Foi a partir da década de 1990 que a Prefeitura iniciou o processo de revitalização das praças. Entretanto, foi somente com a construção da passarela que comerciantes e moradores enxergaram uma melhora para quem vive ali. Atualmente, a passarela é a única ligação que os pedestres têm com o centro da capital. Apesar das adversidades, as praças ajudam a preservar a história da cidade e são um atrativo para os belo-horizontinos. Ah, isso aqui não existia isso aqui, não, hein. Isso aqui é nada isso aqui, ó. Isso aqui era tudo cheio de mato, gozinha ali, ó. Ali todo mundo quebrando papelão, qualquer coisa ali, ó. Hoje melhorou, você tem passarela, tem tudo. Aqui tá ótimo, aqui demais hoje. Muito obrigado, senhor. Já, já queria abrir um ponto aqui. Você já tava de olho aí? Sim, com certeza. Melhorando. Por quê? A limpeza, né, o pessoal aí, o serviço da prefeitura, igual você pode reparar ali, já tem uma pessoa varrendo aí, tudo limpinho. Policiamento reforçado, segurança. Tranquilo, minha esposa tem uma loja logo aqui, ó. É? Então a gente frequenta muito esse ambiente aqui. E você, Paquille, você gosta aqui da praça? Sim. Sim? O que você gosta de fazer na praça? É brinquear. Participe do Jornal do Aqui, envia sua sugestão de reportagem para sugestões.tv, arroba unibah.br e acesse nosso site com outras informações sobre Lagoinha e região. www.jornaldaqui.org No próximo bloco, você acompanha a conversa de Dayara Oliveira com o secretário da Regional Noroeste, Cristiano Lamas. E aí E aí E aí Obrigado.